Meus amigos do Dimensão News, meio-dia e nada melhor do que a gente passar por aqui pelo restaurante, né, um dos melhores, quase meio-dia, né, o Alexandre tá mostrando o relógio por aqui, né, horário do almoço, horário da pegada, né, horário da degustação, olha só, né, e Alexandre, bonito, almoço, gostoso, onde é que estamos? Cantina da Dona Ana Cantina da Dona Ana A cantina da Dona Ana tem o quê? Um buffet maravilhoso aqui, né Ao custo de? 20 reais com suco liberado, frutas e abacaxi hoje Já tomaste o teu suquinho ou não? Fiz a inspeção de qualidade aí pra passar Fiz essa inspeção de qualidade Pra passar pros seguidores, né, que o negócio tá bom Tá bom Bom, vamos lá então? Vamos lá, vamos levar um pouquinho então, né, da cantina da Dona Ana aqui pra vocês Esse almoço delicioso Seu Dionísio, hoje preparou Olha só, olha o que tem de sobremesa Aliás Olha só O meu preferido Né, esse é o meu preferido, é o pudim O que eu não posso comer Mas que eu levo a receita pra vocês, né Olha aqui, ó Pudim Sagu, creme Sobremesas Deliciosas aqui pra vocês Tem frutas Né, é o que o pessoal gosta no momento É uma boa de uma sobremesa Frutas Verduras Olha só a verdura aqui, olha aqui, ó Olha aqui, aqui nós temos vagem com cebola Alface Né, tem rúcula Tem beterraba, cebolinhas em conserva, repolho É, tomate, cenoura, repolho, couve-flor Não, mas, mas, hoje tá, hoje tá munido Olha só o meu prato aqui, ó Olha o meu prato aqui, ó A couve A couve é uma das essenciais, né Olha a carne, molho, tem tudo aí, né Olha aqui, ó Olha aqui Não perde isso aqui, olha aqui, ó Bom dia Bom dia Tudo bom? O senhor almoça tudo isso? Almoço e janta Almoço e janta Vai lá, vai lá, bota lá, bota lá Nós estamos na cantina da dona Ana Aquele ali Ainda vou levar uma dobradinha Bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia O senhor é gremista ou colorado? Sou colorado E como é que foi o jogo ontem? Ah, foi, não foi o que a gente esperava, né Não foi o que a gente esperava Ganhamos, assim, pelo menos o nosso Tá de alma lavada? O nosso O senhor tá de alma lavada, então Não, lavada não Com essa chuva não foi suficiente Mas a chuva foi boa, né Graças a Deus Não vou deixar de ser colorado Não, nem eu Nem eu É o meu time preferido Também Tá, mas vou fazer o que, né Perdemos a primeira Mas a segunda A gente tá vivo ainda, né Isso aí faz parte do jogo Não adianta Meu pai dizia assim pra mim Quando ele era vivo Perdemos a batalha Mas não perdemos a guerra Não perdemos a guerra É verdade Bom proveito pro senhor Bem-vindo à cantina da Dona Ana Vamos lá Seu nome é? Matias Seu Matias Tá aí, seu Matias Colorado que nem eu Vamos lá Olha o que nós temos aqui Tá, olha só Uma maravilha, né Sabe-se que toda vez que eu venho aqui O seu Seu Dionísio Dona Ana, seu Dionísio Prepara um prato Só de salada pra mim, né Porque não come outra coisa Só fitness, né Para com esse teu papo Não sabia? Seu Dionísio Bom dia Bom dia Mostra aqui, seu Dionísio Tá todo bonito hoje Calça jeans Camisa colorida Gremista ou colorado? Eu, gremista Ganhasse, perdesse? É, ontem perdemos Mas ganharam a outra Ganhamos a outra E agora, tá feliz? Tô, tô É que eu não sou muito O senhor é parecido comigo, né É verdade Ganhou, ganhou Perdeu, perdeu Exatamente Porque os jogadores ganham demais E a gente ganha de menos É verdade, né É uma fortuna, né Pois é Um jogador ganhar 500, 600 mil por mês É muito dinheiro É um apartamento por mês É verdade E nós temos que trabalhar Dois, três anos Pra ganhar isso E nós não compramos um rancho por mês É verdade É verdade, né A comida tá bonita, viu Tá bonita Tá bonita Tá tudo saboroso Tá tudo saboroso Hoje nós temos uma batata Com salsichão, né Isso É, os clientes gostam muito Salsichão com batata E é bom É bom É bom E fora o resto que tem ali Que nós estamos mostrando Tem uma dobradinha Tem Dobradinha? Dobradinha Ah, ia, ia Vou ter que almoçar aqui Já tem couve Tem dobradinha Tem batata Olha só o que eu disse Tá mexendo lá Olha lá Olha lá Tá, imagina Olha lá Dobradinha É bom Pra você que não Almoçou ainda A pedida tá aqui Na cantina Da dona Ana Na frente do ginásio Bem na frente Do final Do final Da linha do ônibus Aqui pertinho Da prefeitura Então tá aí Obrigado pelo convite Dionísio tá visitando As cozinhas Na hora da correria Nós estamos aqui, né Mas tá todo esse Esses pratos lindos Maravilhosos Tá aqui Uma cebolinha boa Tá O negócio é comer verdura O negócio é comer verdura Tudo bem Tô te atrapalhando Correndo O pessoal tá aqui No suco também Olha a melancia ali Vai na melancia Mostra a melancia Que tem aí Olha só Já tá na hora De servir mais uma Sim Vamos servir agora De 13 reais De 13 13 reais Aquela grande É 20 É 20 Mas tá bom, hein Tá muito bom Tá bom Olha aí Gente Tá aqui Portanto então O pessoal vem aqui Monta a sua vianda A vianda média 13 A vianda grande 20 A grande Dá pra duas pessoas Tranquilo Tá Aí tá o suco Vamos dar um panorama Aqui do restaurante O pessoal já tá chegando E nós estamos ao vivo Pra vocês aqui Né Cantina da Dona Ana Né Ao lado do ginásio Né Ao lado do ginásio Pertinho da prefeitura Bem em frente Ao final Da linha de ônibus Vale a pena conferir Então tá É isso aí Vamos Dar uma passadinha Pra cá Deixar o pessoal Se alimentar Tá Que chama atenção Aqui Olha aqui Ó Olhinhos Ó Coisa bonita Tava falando Com o senhor Dionísio Ontem Sobre essas Rodas De carreta Que tão aí Muito bonita Ele disse pra mim Bueno Veio do interior Veio do interior Mas são São detalhes Muito bonito Isso aqui Oi As canecas Penduradas Sim Vamos dar uma passadinha Lá Mostrar lá De gerir Tá Olha aqui Aqui é o cantinho Ó Que dá acesso Aos toaletes O pessoal tem o lavabo Tem os toaletes Aqui o masculino e feminino Muito bonito É Me chamou a atenção Por aqui Foi que o Dionísio Colocou umas capas De discos Aqui ó Relembrando RPM Roberto Carlos Menudos Tem bastante coisa boa Aqui Né Olha só Cantinhos também É Colhedor Olha só aqui ó Canecas Um espaço Muito bom Muito gostoso Pra você almoçar Tranquilo Trazer a família Aqui já dá acesso A cozinha Tudo é aberto O pessoal pode olhar Tudo muito simples Tudo muito limpo Né Uma cozinha Olha Eu já Visitei muitas cozinhas E muitos restaurantes Mas a cozinha Da cantina Da dona Ana É um espetáculo A cozinha dela É um espetáculo A hora que você entrar Tá limpa É uma cozinhada E uma limpeza Uma cozinhada E uma limpeza Isso é muito bom Gente Gente tá aí então Portanto Aqui ó Pra vocês Visualizarem Muito obrigado Olha o jogo Olha o jogo aqui né De ferro Coisas antigas Bonitas Que não se vê mais Gente Esse era o antigo ferro De passar roupa Camarada aqui ó Botava o carvão Né Tinha que botar o carvão aqui dentro Carvão quente Brasa Olha aí ó Panela de água Os ferros de passar Da bisavó né Botava o carvãozinho aí Esquentava bem Pra poder passar roupa Botava o O de ferro no fogo Pra esquentar Veja os senhores Tá bom Gente Então tá aí a cantina Da dona Ana Aqui no centro Da cidade Em frente à prefeitura Ao lado do ginásio Onde tem o final Da linha de ônibus Cantina da dona Ana Vale a pena você conferir de perto Um almoço a 20 reais Saboroso Caseiro Você pode levar Viendas pra casa A média a 13 E a grande a 20 Ok Muito obrigado hein José Bueno Um bom almoço pra você